José Correia, um cidadão residente no bairro de Bela Vista, tem pela segurança de si e dos seus vizinhos por ter uma parede em mau estado que ameaça desabar a qualquer momento. Segundo o mesmo, já procurou a autarquia, informando-lhe sobre a situação, porém não teve nenhuma resposta. Em frente àquela parede que saiu atrás, esse é o perigo. Esse é o perigo para morrer. Eu costumo cair um palácio, mas aquele palácio que eu cair, eu cair de casa para ali. Agora aquilo que fica para você, cair de casa e puxilicação. Uma câmara se transformou de porta. Já me lhe canto vezes, já me lhe canto vezes, depois me mandamos para a proteção civil, quando eu lhe canto, ele se transformou de porta e não acabou a massa. Mano, como é conhecido na zona, informa-nos que o dono deste terreno já faleceu há algum tempo e não conhece nenhum outro familiar do mesmo, afirmando que a obra foi feita há mais de oito anos. O terreno se dá no mar, fica só fio, fio nenhum calcão. E aí tem uns, cerca de oito anos para lá. Ele é fácil de ribachão. Ele é fácil de ribachão e esse perigo, um parte de cá e fica naquela outra parte. Palácio de baixo, assim. E se a outra parte, olha, que cair, daqui a riba de casa, esse é o perigo. Esse é o perigo, ele é fácil de ribachão. É fácil de ribachão, sem rendimento sanado. A parede, que já desabou uma parte, segundo o informe a mano, está suportado por uma corda, que impede de desabar sobre a casa. Temendo o pior, este morador pede a intervenção da Câmara Municipal, a fim de solucionar o problema.